Lá vem mais um motoqueiro aí, ó Um motoqueiro, ele não vai poder passar Tem saída não, amigo Tem saída não Ele não vai poder passar, ele não acreditou Ele não vai poder passar, né Vem ali os ciclistas ali, né Vem ali os ciclistas Aí o motoqueiro, ele tá vendo que não tem saída pra ele, né Demetro? Vai lá, filma aqui, né Filma aí, tá aí a galera aí de bicicleta, tudo bom, pessoal? Então, mais um enganado Mais um motoqueiro enganado Ele viu quando ele saiu, velho Tudo bom? Olha pra mim, tem um orgulho Se fosse à noite, de madrugada Você chega aqui, não tem como sair Porque você é assaltado aqui Dá pra desligar só um botão, pra ficar no barulho Por que foi que você entrou aqui? Você entrou pra fazer um retorno Aí por que foi que você entrou? Porque tá liberado ali Agora quando você chega aqui É um arapuca, né não? Como é que você se sente? Vem mais pra perto aí Como é que essa senhora se sente? Isso aí é um enviado, né? Porque é um risco pra pessoa, né? Se a pessoa vier à noite e tiver uns caras aí esperando a pessoa, né? Vou desejar, né? Olha aí, Presidenta Dilma Se for o DENIT Governador Cid Gomes Que recebe o IPVA O IPVA das bichinhas aqui Prefeito Roberto Cláudio Que administra o trânsito Tá aqui Era pra ser bloqueado ali, né? Então tá aí O cidadão enganado Era pra ser fechado lá Posso colocar na internet isso aqui Então tá aqui Curta, compartilhe Muito obrigado Tá? Muito obrigado Tudo de bom Então tá aí Prefeito Que diabo é isso? Governador Que diabo é isso? Presidenta Que diabo é isso? É isso?